Música Ai caramba, vem cá galera, é o George mesmo Ei George 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 Ai caraca Pennywise, sai do corpo do meu irmão, seu parada Eu vou acabar com você Ai, quem falou? Foi o George George, você tá aí, George? Eu sou o ar também Ai caraca, o George tá dentro do corpo do Pennywise Eu vou acabar com a raça de todos vocês Através de tudo nesta ilha Vocês jamais saíram daqui vivos Ai caramba gente Olha só, a gente não pode ter medo, a gente tem que ter coragem Faz o ar também Faz o ar também Faz o ar também Meu Deus do céu Ai caraca, corre rapaziada Vai dar um Eu não sei, a gente tem que tirar o George do corpo do Pennywise Porque a gente não pode simplesmente fugir A gente tem que tentar ajudar ele de alguma forma Será que ele vai tentar? Usa essa espada pra alguma coisa Você vai ficar carregando o seu jovem? Usa a espada da terra, Rich Vai Rich, usa alguma coisa, faz um poderzinho Caramba, porra Rich, deu um dano nele Essa espada, como você conseguiu a espada da terra? É com muita coragem, seu otário Toma galera, vamos bater nele Ele não tá sentindo o nosso medo A gente não tá tendo medo Ele não tá conseguindo se alimentar Vamos galera, não tenham medo A gente tem que tirar o George dele Vocês nunca vão tirar o George de dentro de mim Já era pra ele estar sem seu braço Dentro do esgoto Como bosta Ai caramba, volta aqui Vai Pennywise Ué, o Pennywise tá correndo da gente Não faz sentido isso Vamos lá Ai, ele tá sentindo medo A gente não tá tendo medo Ele não tá sentindo medo da gente Volta aqui Pennywise Vamos galera Força, sem medo, sem medo George? Como é possível? George? Oi George, como é que você tá cara? Meu Deus, a gente conseguiu galera Bate aí Rich, bate aí seu gordo Conseguimos É o Ben, George Ele tá um pouco estranho Ai caraca gente Será que a espada vai ajudar de novo? Ai, ai, ai A gente não tira essa espada da mão Ai, o que aconteceu de novo? Ai Ben, você tá ficando toda vez assim cara E a Jaguatirica continua seguindo a gente Pera aí Que que é isso? Ai, a gente também não sabe muito bem Mas ela é o nosso novo animal de estimação George Ela... Ah, quando você sumiu A gente... A gente ficou bem assustado E a gente encontrou ela, né Ben? Para de olhar pra mim Ah, ah, Ben, Ben Calma, Ben Calma, Ben Melhor afastar dele George, o Ben Ele tá se transformando num palhaço Isso tá muito bizarro Ele bebeu uma poção E essa poção tá transformando ele aos poucos Por isso que ele tá um pouco estranho E a gente precisa da ajuda da Jaguatirica Pra tentar levar a gente pra algum lugar Que possa salvar o Ben Você deve ser muito bom frito Ai, meu Deus Pera Lembra daquele Goblin? Sim, eu lembro do Goblin Mas ele já deve tá muito distante da gente A Jaguatirica anda levando a gente pra um lugar diferente Ela falou pra gente seguir o próximo X no mapa Né? O próximo ponto, no caso Então a gente tem que continuar a nossa jornada, né? E ver se a gente acha o próximo ponto Pra talvez lá ter uma bruxa Ou alguém assim Que possa ajudar o Ben Olha como é que ele tá estranho lá Caratinho Ô, gordão Me dá esse graveto aí Ela é uma Jaguatirica Não é a Beverly pra você ficar beijando não, Ben Sai de perto dela Olha só, seu otário A gente não tem medo de você não, tá? Eu sei que você tá sendo consumido pela praga Pela besta do Pennywise Mas você tem que ser mais forte, Ben Vambora Continua a nossa jornada Vambora, gente Ai, caramba Boa, George Isso aí, mano Vamos demonstrar coragem George, como é que... Como você se sentiu, cara? Como foi a sensação de ter o Pennywise possuindo o seu corpo? Mano, era muito estranho Eu parecia que tava vendo tudo... Sei lá Tudo flutuando Caraca Agora a frase fez sentido Agora tudo fez sentido Eu não sabia porque ele ficava falando essa baboseira de flutuar Caraca, Ben Você tá com uma flecha enterrada na tua cabeça e tá vivo Quê? Nada, saiu Eu não tô sentindo nada Caramba, meu Deus do céu Que doideira, mano Tá, gente Vamos continuar aqui Porque de acordo com o mapa A gente tem que seguir por essa... Estrada aqui Sei lá Isso aqui nem é uma estrada, né? Ai, cacete! Vocês ouviram isso, mano? Uma risada maligna nessa ilha aqui Não tô aguentando mais ficar nessa ilha, velho Foi Jaguatirica, vamos matar ela Não foi Jaguatirica Parabéns! A Jaguatirica, ela é a nossa única chance Talvez ela seja mais importante do que a gente pensa, seus idiotas Nossa única chance de ter um churrasco Ai, caramba, Ben Claro que não, cara Tá, a gente tá chegando aqui Mas eu acho que a gente tá chegando lá no final da ilha, cara Parece que... Sei lá, eu não sei se vai ter alguma coisa pra lá Peraí, o Ben Oi, o George Você lembra que o... Como é que era o nome dele? O irmão? Do Herobrine Ah, o Not Exatamente Você lembra o que ele falou? Hum... O que que ele disse? Hum... Eu não lembro Alguém lembra? Ah, ele falou pra gente seguir o caminho, pô Mas é aqui? E que a gente tem que coletar... Sim, eu tô seguindo o caminho A gente tá chegando aqui E que ele falou também que a gente precisa coletar as espadas elementais O Rich, ele conseguiu aquela da terra Né, Rich? E... Ah, George Eu acho que você não tava Mostra aí, ô Rich O que que você aprendeu? Vem aqui Olha o poderzinho dele Olha o poderzinho dele Eita, caramba Vai lá, Rich Olha só Que legal Ele consegue fazer flores Eu acho que seria melhor pro Ben dar pra Beverly Ou pra mim, né? Ben, ela é minha, Ben Você não vai conseguir a mão da Beverly Ela é minha namorada Perdeu, Ben Vambora, gente Ai, caramba, galera A gente tá muito ferrado Até agora a gente não conseguiu uma solução pra atravessar isso aqui E o mapa fala que a gente tem que atravessar Então eu acho que é melhor a gente pular pra lá e já meter o louco Vambora Não, se tiver tubarão Que tubarão, cara Não viaja Você tem que ter sua imaginação Que não vai Olha só Todos vocês sabem nadar, não sabem? Não Boa, e a conta? Conta, conta, Ben Tá, gente Então talvez seja necessário a gente fazer um barco Mas Isso vai dificultar nosso trajeto, velho E não tem necessidade É muito pouquinho ali Nem afundo aqui, galera Vamos lá, então Vai 3, 2, 1 E... Eita Todo mundo bem? Sim Cuidado, George Vem, George Segura no meu pé Segura no meu pé O Ben tá afundando Ben Era muito peso pra ele conseguir nadar Eu sou muito Pronto, Ben Pronto Vem, 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 vem Conseguimos, conseguimos, galera Caraca, pessoal Foi tenso Mas a gente conseguiu atravessar Viu? Valeu mais a pena Galera Parece que tem uma casa ali, mano O que será que tem ali dentro?